Vou ter que lançar a D-Carry aqui, velho Vou ter que lançar o EZzinho com a build nova, será? Vai ter que ser, não vai ter jeito Tô contra a Galho? É Galho É Galho? Rumble A matchup é boa pro Rumble no começo, mano E depois parece que tá no começo Vamos embora, vamos de gameplay, hein, velho Vai ter uma galerinha aqui, level 3 na minha lane Level 2, não, né? Não é possível Não acontece isso nos meus jogos Galera, nem me campa, pô Rumble não toma dano, o shieldzinho do boneco é ambassador game, mano Fala pra tu, tô bem forte Valeu, amigão Você é um amigo Boa Deu aquela maciada já Daquele jeitão Já a U tá atrás, como? Você está preso, jogos mortais, amigão É, jogos mortais, jogos mortais É, jogos mortais, amigão O que é isso? Ah, o mozo nem clicou. Mano, o galho tá 6. Vai dar merda, vai dar merda. Já tô avisando antes. Mas não custa tentar, né, mano? Vou morrer também, p*** que pariu. Ah, mano. Pô, é todo mundo. Ok, por essa merda eu não esperava. Tamanha merda eu não esperava. Esperava um troncinho pequeno, velho. Pô, foi uma p*** bosta que deu. Eita, Leoninha, você vai de mamância. Ai, o Kainão morreu ali, velho. Ah, vamos pegar esse maluco. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Morre, desgraça. Ele foi um chato, mano. O poder legalzinho pra Ryze até, né, velho? Speedzinho que dá. Obrigado pela mensagem, mas não vai aparecer. O que tá bugado é meu... Ai, o que tá bugado é o meu OBS. É a mensagem. O que tá bugado é o meu OBS. E aí Caraca Ah, mano Que dano foi esse, velho? O cara foi buscar a avó dele no Karatê, mano No meio do jogo, cara No meio da gameplay, mano Será que a gente nasceu, Ender? Será que a gente tá com menos um? Voltou Ah, deu nem reconectado no bagulho, velho E o cara já chegou, porra, galudão ali É isso Não, esse cara quer acabar o jogo rápido, com certeza Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Olha o tio do Rambo, moleque Fica vendo como ela entra Leona foi ativar o script? Sim, fala mesmo Porque o cara foi bem confiante ali, hein, mano O cara tava bem confiante na play O cara me lascou um TP Olha como ele vai, olha como ele chega Mano, Nair é muito roubado, né, cara? Eu tô achando Nair muito forte, mano Meu Deus Meu Deus, família Desce agora, Nair Meu Deus, perdemos o Drake Pariu Meu Que pariu Perdemos o Drake Perdemos o Jô Ah, não tinha visto isso, velho Tem que lutar Tem que lutar, tem que lutar, amigos Não tem dano, não tem dano pra matar os caras Trocamos de lado do mapa Beleza Mano, os caras tão vendo chase ainda, velho Desde a hora do Drake O resto Aí o cara foi inocente, mano O cara vai ser deles agora Não vai ter como NTC, velho Não tem como Vai dar merda isso aqui Ai, essa boneco do capeta Ó, o Nairzinho Caíta e caíta Foi pra cima Pra frente Vamos Vamos É incrível Brabo, brabo, brabo Vamos Beleza Beleza Não Beleza Quanto Beleza Beleza Minha Kais tá matando todo mundo no V1, velho Perdemos, cipá Kais tá dando muito pick-off nos caras, mano Acabou, cipá Não tem como não Opa, aqui ainda de viva Defene, defene Vai ter o Drake agora Que isso, o Galio ficou louco, o Galio ficou louco Enlouqueceu, matou Cuidado, Leona, não fica louca junta Ficou meio maluca um pouco Passeito Leona é muito roubada Olha essa porra tentando, velho Vai nem sentido Mata Essa porra Deixei pra cima do cara, hein Ficou meio maluca Oh my Pega Ah, moleque Volta aqui Pronto, tá sem ult A gente consegue dar GG GG, GG, GG Caralho, que engage o Narsinho O Narsinho mandando muito, velho Vamos tentar? Tentar não Não, é GG, velho Certeza Narsinho fez a good, mano Meu Deus O cara vai queimar todo mundo Mano, esqueci que a gente tinha ult do Kindred, velho Nossa, a gente tinha ult da Kindred pra dar GG E aí Caralho, moleque E aí Era só dengue mano não Amém